OMA BARATA De Krishna Divaipayana Vyasa Livro 3 Vridra Unica Parva Capítulo 260 Durvasa visita Dureudhana Enviado aos Pandavas Janamejaya disse, enquanto os Pandavas de grande alma estavam vivendo naquelas florestas, encantados com a conversa agradável que eles mantinham com os Munis, e engajados em distribuir o alimento que eles obtinham do Sol, com várias espécies de carne de veado para os Brahmanes e outros que iam a eles em busca de comestíveis até a hora da refeição de Krishna, como, ó o grande Muni, Durudhana e os outros filhos maus e pecaminosos de Dhritarashtra, guiados pelos conselhos de Dussazana, Karna e Sakune, se comportaram com eles. Eu te pergunto isso. Senhor Venerável, esclarece-me. Vai Zampaiana disse, Quando, ó o grande rei, Durudhana soube que os Pandavas estavam vivendo tão alegremente nas florestas como em uma cidade, ele ansiou, com o ardiloso Karna, Dussazana e outros, lhes fazer mal. E enquanto aquelas pessoas de mente má, estavam empenhadas em planejar vários esquemas perversos, o asteca célebre e virtuoso Durvaza, seguindo a inclinação da sua própria vontade, chegou à cidade dos curros com dez mil discípulos. E vendo a seta irascível chegar, Durudhana e seus irmãos o saudaram com grande humildade, humilhação própria e suavidade. E ele próprio atendendo ao Rishi como um criado, o príncipe deu a ele uma recepção adequada respeitável. E o Muni ilustrificou lá por poucos dias, enquanto o rei Durudhana, atento às suas imprecações, o atendeu diligentemente dia e noite. E às vezes o Muni dizia, Eu estou com fome, ó o rei, dá-me algum alimento rapidamente. E às vezes ele saía para um banho e, voltando em uma hora tardia, dizia, Eu não comerei nada hoje porque eu não tenho nenhum apetite, e assim dizendo desaparecia de vista. E às vezes, chegando de repente, ele dizia, Alimenta-nos rapidamente. E em outros momentos, empenhado em alguma travessura, ele despertava à meia-noite, e tendo feito suas refeições serem preparadas como antes as criticava e não compartilhava delas em absoluto. E testando o príncipe dessa maneira por algum tempo, quando o Muni descobriu que o rei Durudhana não estava nem zangado, nem aborrecido, ele se tornou bondosamente inclinado em direção a ele. E então, ó o Barata, o intratável Durvaza disse a ele, Eu tenho o poder de te conceder benefícios. Tu podes me pedir o que quer que se encontre mais próximo do teu coração. Que a boa fortuna seja tua. Satisfeito como eu estou contigo, tu podes obter de mim qualquer coisa que não seja contrária à religião e moralidade. Vai Zampa e Ana continuou. Ouvindo essas palavras do grande Aseta, Suyodhana sentiu-se insuflado com nova vida. De fato, tinha sido combinado entre ele mesmo e Karna e Dussazana qual deveria ser o benefício que ele pediria do Muni se o último ficasse satisfeito com a sua recepção. E o rei de Mente Má, se lembrando do que tinha sido decidido anteriormente, alegremente solicitou o seguinte favor, dizendo, O grande rei Lodistira é o mais velho e o melhor da nossa linhagem. Aquele homem piedoso está agora vivendo na floresta com seus irmãos. Portanto, torna-te uma vez o convidado daquele ilustre assim como, Oh Brahman, tu com teus discípulos foste o meu por algum tempo. Se tu estás disposto a me fazer um favor, vai até ele em um momento em que aquela senhora delicada e excelente, a princesa célebre de Panchala, depois de ter regalado os Brahmanes com comida, seus maridos e ela mesma, tiver-se deitado para descansar. O Rishi respondeu, Assim mesmo eu agirei para tua satisfação. E tendo dito isso para Suyodhana aquele grande Brahmane, Durvaza, foi embora no mesmo estado no qual ele tinha vindo. E Suyodhana se considerou como tendo alcançado todos os objetos de seu desejo. E segurando Karna pela mão ele expressou grande satisfação. E Karna, também, se dirigiu alegremente ao rei na companhia de seus irmãos, dizendo, Por uma boa sorte singular tu te saíste bem, e alcançaste os objetos de teu desejo. E por boa sorte é que os teus inimigos foram submersos em um mar de perigos que é difícil de cruzar. Os filhos de Pandu estão agora expostos ao fogo da ira de Durvaza. Por causa da sua própria falha eles caíram em um abismo de escuridão. Vaisampa e Ana continuou. Ó o rei, expressando sua satisfação dessa maneira, Durvodhana e outros, empenhados em maquinações mas, voltaram com alegria para as suas respectivas casas. Capítulo 261 Krishna pega um grão de arroz e satisfaz Durvaza e seguidores, que fogem antes do banquete. Vaisampa e Ana disse, um dia, tendo anteriormente averiguado que os Pandavas estavam todos sentados comodamente e que Krishna estava repousando depois de sua refeição, o sábio Durvaza, cercado por dez mil discípulos, se dirigiu àquela floresta. O rei Dishitira ilustre e correto, vendo aquele convidado chegar, avançou com seus irmãos para recebê-lo. E unindo as palmas das mãos e apontando para um assento apropriado e excelente, ele concedeu aos rixes uma recepção adequada e respeitosa. E o rei disse a ele, retorna rapidamente, ó o senhor adorável, depois de realizares as tuas abluções e práticas diurnas. E aquele mune impecável, não sabendo como o rei seria capaz de fornecer um banquete para ele e seus discípulos, foi com os últimos realizar suas abluções. E aquela hoste do mune, de paixões subjugadas, entrou no rio para realizar suas abluções. Enquanto isso, ó o rei, a excelente princesa Draupadi, devotada aos seus maridos, estava em grande ansiedade acerca do alimento a ser fornecido aos munes. E quando depois de muito pensamento ansioso ela chegou à conclusão de que não havia nenhum meio de fornecer um banquete, ela interiormente rezou para Krishna, o matador de câncer. E a princesa disse, Krishna, ó o Krishna, de braços poderosos, ó o filho de Devaki, cujo poder é inesgotável, ó o Vasudeva, ó o senhor do universo, que afastas as dificuldades daqueles que te reverenciam. Tu és a alma, o criador e o destruidor do universo. Tu, ó o senhor, és inesaurível e o salvador dos aflitos. Tu és o preservador do universo e de todos os seres criados. Tu és o mais alto dos altos, e a fonte das percepções mentais acolhe-te. Ó o ser supremo e infinito, ó o concessor de todo o bem, seu refúgio dos desaparados. Ó o ser primordial, incapaz de ser concebido pela alma ou as faculdades mentais ou de outra maneira, tu és o soberano de todos e o senhor de grama. Eu procuro a tua proteção. Ó o Deus, tu estás sempre disposto bondosamente em relação àqueles que se refugiam em ti. Cuida de mim com tua bondade. Ó o tu de cor escura como a das folhas do lótus azul, e com olhos vermelhos como a corola do lírio, e vestido em mantos amarelos com, além disso, a brilhante joia caustuba em teu peito. Tu és o início e o fim da criação, e o grande refúgio de todos. Tu és a luz suprema e a essência do universo. A tua face está voltada para todos os pontos. Eles te chamam de germe supremo e o depositário de todos os tesouros. Sob as tuas proteções, ó o senhor dos deuses, todos os males perdem seu terror. Como tu me protegeste antes de Dussazana, liberta-me agora desta dificuldade. Vai Zampaiana continuou. O deus grandioso e soberano, e senhor da terra, de movimentos misteriosos, o senhor queixava que é sempre bondoso com os dependentes, assim adorado por Krishna, e percebendo a sua dificuldade, imediatamente se dirigiu àquele local deixando o leito de Rukmini que estava dormindo ao seu lado. Vendo o vaso deva, Duralpadi se curvou a ele em grande alegria e lhe informou da chegada dos munis e de todas as outras coisas. E tendo ouvido tudo Krishna disse a ela, eu estou muitíssimo afligido pela fome, dá-me algum alimento sem demora, e então tu podes te ocupar com teu trabalho. A essas palavras de queixava, Krishna ficou confusa, e respondeu para ele, dizendo, o recipiente dado pelo sol permanece cheio até que eu termine a minha refeição. Mas como eu já fiz a minha refeição hoje não há comida nele agora. Então aquele ser de olhos de lótus e adorável disse para Krishna, este não é momento para gracejo, oh Krishna. Eu estou muito afligido pela fome, vai rapidamente buscar o recipiente e mostra-o para mim. Quando queixava, aquele ornamento da linhagem de eado, teve o recipiente trazido para ele, com certa persistência ele o investigou e viu uma partícula de arroz e vegetal colado em sua borda. E engolindo ele disse a ela, que isto agrade o Deus Hari, a alma do universo, e que o Deus que toma refeições em sacrifícios fique saciado com isto. Então Krishna de braços longos, aquele aliviador de tristezas, disse para Bhimazena, convida depressa os munis para jantar. Então, oh bom rei, o célebre Bhimazena foi rapidamente convidar todos aqueles munis, Durvasa e outros, que tinham ido ao rio mais próximo de água fresca e transparente para realizar suas abruções. Enquanto isso, aqueles acetas, tendo mergulhado no rio, estavam esfregando seus corpos observando que eles todos sentiam que seus estômagos estavam cheios. E saindo da correnteza, eles começaram a se entreolhar. E indo em direção a Durvasa, todos aqueles acetas observaram, tendo mandado o rei aprontar as nossas refeições, nós viemos para cá para um banho. Mas como, oh o riche regenerado, nós poderemos comer alguma coisa agora que os nossos estômagos parecem estar cheios até a garganta? A refeição foi inutilmente preparada para nós. Qual é a melhor coisa a ser feita agora? Durvasa respondeu, por frustrar a refeição, nós fizemos um grande mal para aquele sábio nobre, o rei Udhishthira. Os Pandavas não nos destruiriam por olharem para nós com olhos zangados. Eu sei que o sábio real Udhishthira é possuidor de grande poder ascético. Oh o Brahmanes, eu temo homens que são devotados a Radi. Os Pandavas de grande alma são todos homens religiosos, eruditos, guerreiros, diligentes em austeridades ascéticas e práticas religiosas, devotados a Vasudeva, e sempre cumpridores de regras de boa conduta. Se provocados, eles podem nos consumir com sua era como o fogo consome um fardo de algodão. Portanto, oh o discípulos, fujam todos rapidamente sem verem a eles novamente. Vaisampayana continuou, todos aqueles Brahmanes, assim avisados por seu preceptor ascético, ficaram imensamente temerosos dos Pandavas e fugiram em todas as direções. Então Bhimazena, não vendo aqueles munis excelentes no rio celestial, fez uma busca por eles aqui e ali em todos os desembarcadouros. E sabendo dos acetas daqueles lugares que eles tinham fugido, ele voltou e informou a Yudhishthira o que tinha acontecido. Então os Pandavas de sentido subjugados, esperando a vinda deles, permaneceram esperando sua chegada por algum tempo. Yudhishthira disse, vindo altas horas da noite os rishis nos enganarão. Oh, como nós podemos escapar desta dificuldade criada pelos fatos. Vendo os absortos em tais reflexões e dando longos suspiros profundos em intervalos frequentes, o ilustre Krishna apareceu de repente para eles e lhes dirigiu estas palavras. Conhecendo, oh o filhos de Prita, seu perigo proveniente daquele rish colérico, Duralpadi rogou que eu viesse, e portanto eu vim aqui depressa. Mas agora vocês não devem ter o menor medo do rish Durvaza. Temendo seus poderes asséticos, ele furtou-se antes disso. Homens virtuosos nunca sofrem. Eu agora peço a sua permissão para me deixarem voltar para casa. Que vocês sempre sejam prósperos. Vaisampayana continuou, ouvindo as palavras de Queixava, os filhos de Prita, Condralpadi, ficaram tranquilos em mente. E curados de sua febre de ansiedade, eles disseram a ele, como pessoas se afogando no amplo oceano alcançam a costa com segurança por meio de um barco, Assim nós, por meio da tua ajuda, oh o senhor Govinda, escapamos desta dificuldade inextricável. Agora parte em paz, e que a prosperidade seja tua. Assim dispensado, ele se dirigiu para a sua capital e os Pandavas também, oh o senhor abençoado, vagando de floresta em floresta, passaram seus dias alegremente com Condralpadi. Assim, oh o rei, eu relatei para ti a história que tu me pediste para repetir. E foi assim que as maquinações dos filhos maus de Britarashtra acerca dos Pandavas na floresta foram frustradas. Acoliste-te. Faculdades de conhecimento e de senso moral respectivamente. Duralpadi e Aranaparva Capítulo 262 O rei de Sindu se depara com Duralpadi. Vaisampaiana disse, Aqueles grandes guerreiros da linhagem de Barata permaneceram como imortais na imensa floresta de Kamiaka, empenhados na caça e satisfeitos com a visão de numerosas regiões selvagens do país e amplas extensões de matas magníficas com flores florescendo na estação. E os filhos de Pandu, cada um semelhante a Indra e o terror de seus inimigos, moraram lá por algum tempo. E um dia aqueles homens valentes, os conquistadores de seus inimigos, circulavam em todas as direções à procura de caça para alimentar os brâmanes em sua companhia, deixando Duralpadi sozinha no Eremitério, com a permissão do grande asceta Trinavindu, resplandecente com grandeza ascética, e de seu guia espiritual da Úmia. Enquanto isso, o rei famoso de Sindu, o filho de Vridakshatra, estava, em vista de matrimônio, indo para o reino de Salva, vestido em seu melhor traje real e acompanhado por príncipes numerosos. E o príncipe se deteve nas matas de Kamiaka. E naquele lugar retirado ele encontrou a bela Duralpadi, a esposa querida e célebre dos Pandavas, permanecendo no limiar do Eremitério. E ela parecia maravilhosa na beleza excelente de sua forma, e parecia derramar um brilho na floresta em volta, como relâmpago iluminando massas de nuvens escuras. E aqueles que a viram se perguntaram, esta é uma Apsara, ou uma filha dos deuses, ou um fantasma celeste? E com esse pensamento suas mãos também se uniram. Eles permaneceram fitando a beleza perfeita e impecável de sua forma. E Jayadrata, o rei de Sindu, e o filho de Vridakshatra, cheio de perplexidade e a visão daquela senhora de beleza impecável, foi tomado por uma má intenção. E tomado pelo desejo ele disse ao príncipe chamado Kotika, de quem é esta senhora de forma impecável? E ela da espécie humana. Eu não tenho necessidade de me casar se eu puder obter esta criatura primorosamente bela. Levando-a comigo, eu voltarei para a minha residência. Oh senhor, pergunta quem é ela e de onde ela veio, e porque também esse ser delicado entrou nesta floresta cercada por espinhos. Este ornamento do sexo feminino, esta senhora de cintura fina de tanta beleza, dotada de dentes bonitos e olhos grandes, me aceitará como marido. Eu certamente me considerarei bem sucedido se eu obtiver a mão desta senhora excelente. Vai, Kotika, e pergunta quem pode ser seu marido. Assim pedido, Kotika, usando um cundala, pulou de sua carruagem e se aproximou dela, como um chacal se aproxima de uma tigresa, e falou a ela estas palavras. Capítulo 263 Eles se aproximam de Draupadi. Kotika disse, Senhora excelente, quem és tu que permanece sozinha, recostada em um ramo de árvore cadava neste eremitério, e parecendo majestosa como uma chama de fogo brilhando à noite, e abanada pelo vento? Primorosamente bela como tu és, como é que tu não sentes nenhum medo nestas florestas? Parece-me que tu és uma deusa, ou uma Yaxi, ou uma Danavi, ou uma Apsara excelente, ou a mulher de um Daitya, ou uma filha do rei Naga, ou uma Rashazi, ou a mulher de Varuna, ou de Ama, ou de Soma, ou de Kuvera, que, tendo assumido uma forma humana, vagueia nestas florestas. Ou, tu vieste das mansões de Datri, ou de Vidatri, ou de Savitri, ou de Vidru, ou de Sacra? Tu não perguntas quem nós somos, nem nós sabemos quem te protege aqui. Respeitosamente nós te perguntamos, boa senhora, quem é o teu pai poderoso, e, óio, dize-nos realmente os nomes do teu marido, teus parentes, e tua linhagem, e dize-nos também o que tu fazes aqui. Quanto a nós, eu sou o rei filho de Surata, quem as pessoas conhecem pelo nome de Cotica, e aquele homem de olhos grandes, como as pétalas de lótus, sentado em uma carruagem de ouro, como o fogo sacrifical no altar, é o guerreiro conhecido pelo nome de Xemancara, o rei de Trigarta. E atrás dele está o famoso filho do rei de Polinda, que está agora mesmo olhando para ti. Armado com um arco imenso, e dotado de olhos grandes, e enfeitado com coroas florais, ele sempre vive em leitos de montanhas. O homem jovem escuro e belo, o flagelo de seus inimigos, permanecendo na margem daquele tanque, é o filho de Suvala da linhagem de Ikshvaco. E se, ó senhora excelente, tu já ouviste o nome de Jaiadrata, o rei dos Salviras, ele mesmo está ali na vanguarda de seis mil carruagens, com cavalos e elefantes em infantaria, e seguido por doze príncipes Salvira, como seus porta-estandartes chamados Angaraca, Kunjara, Kupitaka, Satrunjaya, Zinjaya, Suprabida, Prabancara, Bramara, Ravi, Sura, Pratapa e Kuana, todos sobre carruagens puxadas por cavalos castanhos, e cada um deles parecendo fogo no altar sacrifical. Os irmãos também do rei, ou seja, os poderosos Valaka, Anika, Vidarana e outros, estão entre os seus seguidores. Esses jovens nobres e que possuem membros fortes, são a nata da cavalaria Salvira. O rei está viajando na companhia desses seus amigos, como Indra cercado pelos Marlots. Oh senhora de cabelo excelente, dize para nós, que não estamos familiarizados com essas questões, de quem tu és esposa e de quem tu és filha. Capítulo 264 Draupadi fala Vai Zampaiana continuou. A princesa Draupadi, assim questionada por aquele ornamento da linhagem de Siv, moveu seus olhos suavemente, e se soltando de seu apoio do ramo de Kadamva, e arrumando seu traje de seda, ela disse, eu estou ciente, oh ô príncipe, de que não é apropriado para uma pessoa, como eu se dirigir a você dessa maneira, mas como não há outro homem ou mulher aqui para falar contigo, e como eu estou sozinha aqui agora mesmo, deixa-me, portanto, falar. Saibas, senhor honrado, que estando sozinha nesta floresta aqui eu não devo falar contigo, me lembrando dos costumes do meu sexo. Eu soube, oh Saívia, que tu és filho de Surata, a quem as pessoas conhecem pelo nome de Cotica. Portanto, de minha parte, eu agora te falarei dos meus parentes e linhagem renomada. Eu sou a filha do rei Drupada, e as pessoas me conhecem pelo nome de Krishna, e eu aceitei como meus maridos cinco pessoas, de quem vocês podem ter ouvido falar, enquanto eles viviam em Kadava Prasta. Aqueles homens nobres, e o Dishitira, o Imazena, Arjuna, e os dois filhos de Madri, me deixando aqui e tendo designado para si mesmos os quatro pontos do horizonte, saíram em uma excursão de caça. O rei foi para o leste, o Imazena em direção ao sul, Arjuna para o oeste, e os irmãos gêmeos em direção ao norte. Portanto, agora desçam e dispensem suas carruagens, para que vocês possam partir depois de receberem um acolhimento devido deles. O filho de Dharma de grande alma gosta muito de convidados, e sem dúvida terá muito prazer em vê-los. Tendo-se dirigido ao filho de Saívia dessa maneira, a filha de Drupada, com rosto belo como a lua, lembrando-se bem do caráter de seu marido para a hospitalidade, entrou em sua cabana espaçosa. E o galinha de grande alma gosta muito bem do caráter de seu marido, o que é que você já está com lua, e aí E aí o que você vai fazer isso?